Bom gente, passando aqui no início do vídeo pra avisar vocês que eu mudei o meu nick, agora o meu nick é IILarigamer, dois is no início, assim como tá aí na tela pra vocês. Então, caso você queira procurar o meu perfil e me seguir, pesquise por IILarigamer e não o nick antigo. Mas é isso, então agora fiquem com o vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de Roblox pro canal e dessa vez eu tô aqui no Tower of Hell pra trazer um desafio que o inscrito me pediu que é. Se eu cair ou morrer, eu vou trocar a minha skin. Mas gente, eu vou deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E me sigam lá no meu Instagram que é o BalarigamerOficial. Então, bora lá! Bom gente, então bora começar aqui a primeira partida. O tempo já tá indo pro Beleléu, mas vou tentar do mesmo jeito. Galera, eu queria falar pra vocês se a minha voz estiver um pouco estranha, e ela não estiver igual dos outros vídeos. É por dois motivos. Primeiro, eu tô com uma afta na minha gengiva e tipo assim, quando eu falo, né, movimenta, fica encostando, sabe? Então assim, tá muito ruim mesmo, muito, 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 muito ruim mesmo. E pra quem não sabe, eu tenho sinusite, então a sinusite me atacou aqui agora. E a minha sinusite é forte, né? Então assim, tô um pouco gripada. E é isso. E tá muito frio mesmo, gente. Mas ignorem a minha voz neste vídeo. Espero que no próximo já esteja melhor. Mas é isso. Olha, a gente já tá na quarta já. Fui passando e nem percebi. No caso, na última. Agora a gente tá. Enfim, bora lá. Calma. Tá. Tô passando. Ai, não viu o laser. Ok. Aê, pessoal, consegui chegar. Então bora lá pra próxima partida. Bom, gente, começou aqui a segunda partida. Então bora lá. Tentar passar. E se eu cair ou morrer, eu vou ter que trocar a minha skin. Jogar com outra skin. E, gente... Tá, tudo bem. Eu morri. Então vamos aqui trocar a minha skin. Gente, enquanto eu estiver trocando, vai estar aparecendo aí do lado pra vocês. Deixa eu ver aqui. De cabelo, eu acho que eu vou pôr este daqui. Deixa eu ver. Vou colocar um chapéu agora. Ai, eu gostei desse chapéu, gente. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou mudar a minha roupa para... Acho que esse azul aqui, gente, pra combinar com o chapéu. É, acho que vai ser esse. E animação eu não vou trocar porque... Né, o Tower não mostra animação. Mas, enfim. Vamos aqui colocar a nossa outra skin. Bom, gente. Troquei aqui o meu look. Olha. Eu coloquei esse cabelinho que eu acho muito, 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 muito bonitinho. Esse chapéu aqui de borboleta junto com essa minha roupinha. Tudo azul. E eu achei que combinou. Ficou muito legal. Mas, enfim. E, galera, se eu não me engano, o inscrito que comentou pra eu fazer esse desafio, ele colocou no comentário se morrer só. Tipo, ele não colocou se cair. Se eu não me engano, gente. Eu não lembro ao certo. Posso estar enganada. Mas, se eu não me engano, ele colocou só se eu morrer. Mas, eu vou mudar pra se eu morrer ou cair, tá? Pra ficar mais hard. Eu gosto desse desafio hard, entendeu? Mas, é isso. Estamos na segunda novamente. Então, bora lá. Calma. Vou ir com calma pra eu não morrer e nem cair nenhuma vez. Tá. Calma. Vamos com muita calma. E, galera, a gente tá muito perto dos 50 mil. Sério. Muito, muito, muito perto mesmo. Já estamos com mais de 47 mil. Assim, eu não sei se quando esse vídeo sair vai estar com 48 mil já. Mas, enfim. Eu estou gravando esse vídeo agora e tá com 47 mil e 600, se eu não me engano. E, sério, a gente tá muito perto dos 50 mil. Então, compartilhem muito o canal com seus amigos e familiares pra ajudar o canal a crescer. E comentem aí embaixo o hashtag Vem50k da Lari. Mas, é isso, gente. Eu vou mudar agora a minha skin de novo. Porque eu morri, mas bora lá. Deixa eu ver. Já sei, gente. Eu vou virar a Julia Mine Girl. Acho que eu vou virar a Julia Mine Girl. Deixa eu ver. Eu vou colocar o cabelo, o bacon hair. O rostinho dela é esse daqui. Deixa eu ver aqui o mais. A roupa dela é essa daqui. E, gente. A animação eu não vou trocar, porque o Thor não mostra animação. Então, não tem por que eu trocar a animação, né? Mas, enfim. Vamos virar aqui a Julia Mine Girl. Bom, galera. Começou aqui a outra partida. Eu toquei de Julia Mine Girl. E eu vou colocar um efeito que ela goste. Deixa eu ver. Eu vou tirar a radiação arco-íris. Colocar a cabeça mais quente, que é roxo. Eu vou colocar efeito que, tipo... É da cor dela, né? Que, no caso, é... Que, no caso, é... Roxo. Deixa eu ver. Mola? Não. Acho que mola não. Não sei. Deixa eu tirar a delírio do arco-íris. Deixa eu ver esse roxo aqui. Ignorem a moto. Tá, gente. Eu gostei desse roxo. Ah, eu queria falar pra vocês. Olha isso. Eu tô tentando ganhar todos os efeitos do Tower. Pra conseguir a Halo, né? E, olha, só falta a mola de Jump. Que é a mola azul, né? Só falta esse efeito, gente. Tá muito difícil. Porque, assim, cada vez mais... Por exemplo, quanto mais você... Quanto mais efeitos você tem... Mais... Mais repetido vai vir, né? Então, tipo assim... As chances de eu conseguir esse daqui, que falta, é muito pouca. Porque, assim, né? Só tá vindo repetido. Então, eu tô gastando... Tipo, eu tô juntando e gastando todos os meus pontos pra ver se vem ele. Só que tá muito difícil, gente. Porque, assim, eu tenho a maioria, né? Só falta um. Então, tem 99% de chance de vir repetido. E 1% de chance de eu ganhar isso daqui, entendeu? Então, assim... Tá bem complicado. Mas eu não vou desistir, não, né? Eu tô tentando passar Tower. Tô ganhando pontos pra ir comprando efeitos. E é isso. Tá. Estou aqui na terceira, quarta fase. Eu acho que é quarta. Gente, eu acho esses efeitos de cabeça, assim, muito bonitos. Eu acho muito bonitos mesmo. E... Porém, eu não uso muito eles. Por quê? Eu acho que eles atrapalham. Olha. Eu acho que eles atrapalham. Por isso que eu gosto de usar radiação e trilha. Trilha não atrapalha e radiação também não. Só que esses daqui, eu acho que atrapalha, sabe? É a ver. Não sei. Mas... Ok. Vamos lá passar que estamos na última. Estamos na última, galera. Tá, ok. Espero não morrer nesta última. E nem cair, né? Porque é triste. Quando a gente cai ou morre da última. É bem triste. Aí, foi. Tá, vou esperar. Não vou arriscar ir direto agora, não. Ai, gente. Eu estou tão fofinha de Julia Mine Girl. Ok. Tá. Estamos indo. Estamos chegando. Calma. Aqui. Tá. Imagina se eu morro ou caio agora. Aê, pessoal. Cheguei. Então, bora lá para a próxima partida. Bom, gente. Começou aqui a última partida. Não sei se essa é a última, mas... Enfim. Gente, eu estou... Eu vou trocar aqui o meu... Esse efeito da cabeça, porque eu estou agoniada, entendeu? Porque eu não consigo passar direito com ele. Deixa eu ver. Radiação prata. Ai, ai, gente. Eu gostei dessa animação. Animação o quê, gente? Essa radiação azul, ciano. Sei lá. Gostei muito. Então, bora lá. É... É que realmente, gente. É muito difícil passar com aquele negócio assim. Eu estou falando isso por mim, entendeu? Não estou falando pelos... Tipo assim, de forma geral. Estou falando por mim. Já caí. Tá, gente. Então, bora mudar a nossa skin aqui novamente. Bom, galera. Deixa eu ver. Eu já sei. Eu vou fazer a minha skin que foi assim. A minha primeira skin do Roblox, entendeu? A minha primeira, primeira, primeira mesmo. Tipo, quando eu entrei. Eu usava esse cabelo preto aqui. Eu usava esse rosto. Eu usava essa blusa. Não, eu usava essa blusa verde. E a calça. Eu acho que era esse short azul. Acho que era. Era esse short azul. E nada mais. É, nada mais. Bom, galera. Eu estou aqui com a minha skin que eu usava antigamente. Ah, eu esqueci de mudar a perna, gente. Que eu não usava essa perna gordinha, não. Eu usava a perna normal. Mas, enfim. Não vou mudar agora, não. Então, essa skin foi a minha primeira skin que eu usei. Tipo, a minha primeira skin de todas do Roblox. Eu usava esse cabelo, esse rostinho e esta roupinha. Sério. Mas, enfim, gente. Eu vou mudar o efeito aqui. Porque, não sei. Eu estou gostando de mudar o efeito, entendeu? Eu vou colocar essa radiação dourada. Ou... Ah, eu estava querendo colocar essa chama do arco-íris. Ou fumaça do arco-íris. Eu não sei. Eu vou ficar com essa fumaça do arco-íris. Ih, efeito de costas. Deixa eu ver um aqui. Bem bonito. Esse daqui é lindo. Deixa eu ver outro. Nossa, esse daqui é muito lindo. Pera. É muito lindo. Tá, acho que eu vou ficar com ele, gente. Não sei. Vai ser ele mesmo. Deixa eu comprar uma caixa aqui. Porque vai que... Ai, só vem repetido, gente. Estou cansada já. Mas, enfim. Bora lá passar... A torre. Calma. Ai, gente. Vamos cortar caminho nessa parte. Fica pulando assim, tá? Mas, enfim. E, galera. Uma novidade. Vocês viram agora que o Tower of Hell... Tem trava do shift pra celular. Tipo assim. Pra quem não sabe... Nunca foi possível ter... Usar trava do shift no celular. Pra quem jogava no celular, né? No Tower of Hell. Tipo, a Torre Traiçoeira e a Torre Estressante chegaram a colocar trava do shift no Tower of Hell. Só que, assim... No Tower of Hell não, né? Pra quem joga no celular. Mas, assim... Não era o Tower of Hell, entendeu? Era a Torre Estressante e a Torre Traiçoeira. Não chegava a ser o Tower of Hell. E agora o Tower of Hell dá, ó... Tá vendo esse cadeadinho aqui do lado? Onde tá do lado da música, sabe? Então, calma aí, gente. Só deixa eu passar aqui que eu mostro pra vocês. Calma. Aqui. Então, você clica nele. Quando ele fica azul... A trave do shift tá ativada. Olha isso, gente. Que top. Que top. Olha. Gente. Eu adorei muito. Sério. Então, eu vou gravar um vídeo pra vocês. É... Pra quem não sabe, eu já fiz um desafio aqui no canal. Que era passando o Tower of Hell com a trava do shift. Acho que da Torre Estressante, se eu não me engano. Né? Porque não dava pra usar a trava do shift no celular aqui no Tower of Hell. Então, eu vou trazer uma parte 2 desse vídeo. Só que dessa vez um Tower of Hell. Né? Porque Tower of Hell é Tower of Hell, né, gente? Então, tipo... Nada se compara ao Tower of Hell. Então... Nossa, eu caí de noob mesmo. Mas, enfim, gente. Eu vou trazer um vídeo depois aqui no Tower of Hell. Ahn... Do desafio da trava do shift pelo celular. Mas, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Com essa skin que eu usava. Que foi, tipo, a minha primeira skin de todas. Mas, enfim, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no vídeo. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Me sigam lá no meu Instagram. Que é o RobalarGamerOficial. Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!